Como se fosse uma menha caída Quero escrever na areia sua história junto E numa cor de doce da guitarra Dove as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as livras do meu Senhor Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante